Eleição que no próximo domingo, roda a vinheta! Vamos falar da eleição, vai! Vamos aí, ontem foi dia de esclarecer, tirar dúvidas, né, de ouvir propostas aqui na TV Tambaú. Foi dia de debate ontem aos candidatos à Prefeitura de João Pessoa e a Rede Tambaú de Comunicação realizou, né, com maestria, esse debate, o último debate do primeiro turno ontem. Eu quero que você acompanhe essa reportagem da Anne Gomes, bater palma pela reportagem. A Anne Gomes, ela fez um resumo sobre o debate. Na tela, vai! A Rede Tambaú preparou uma grande estrutura para a realização do último debate antes da votação do próximo domingo. Foram quase dois meses de trabalho até a chegada deste dia 11 de novembro. Foi difícil, tivemos o apoio do SBT, de uma equipe também maravilhosa que nós temos aqui, de cenografia, cenoplastia, né, de cinegrafistas, editores, enfim, uma equipe inteira que aí tiveram ensaios. Uma batalha grande para poder construir e montar um debate tão importante como esse. Todas as regras foram definidas em conjunto em reuniões realizadas anteriormente com as assessorias dos candidatos, incluindo os sorteios de definição das ordens de colocação dos camarins, apresentação e disposição do cenário, como também da sequência de abertura dos blocos. Todos os candidatos de partidos com representatividade política no Congresso Nacional foram convocados ao debate. Portanto, dos 14 candidatos ao cargo de prefeito de João Pessoa, 11 deles foram convidados, mas dois não compareceram. Ricardo Coutinho, do PSB, não confirmou presença e nem justificou a ausência. Já a Valber Virgulino, do Patriota, enviou nota alegando desgaste físico oriundo da maratona de compromissos de campanha. Apenas os candidatos e a equipe técnica da TV tiveram acesso ao estúdio, seguindo um rígido protocolo de segurança e prevenção à Covid-19. As equipes de assessorias dos candidatos acompanharam o momento de dentro dos camarins, numa estrutura especialmente preparada na área externa da TV para evitar a circulação e o contato direto entre todos. Dividido em três blocos, com perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, O debate teve a tradução simultânea em Libras e também foi transmitido pela internet, através do portal T5 e das redes sociais da TV Tambaú. Os eleitores surdos, eles não podem ficar sem essa acessibilidade. Como ele vai escolher o seu candidato se não tiver o intérprete de Libras fazendo esse trabalho? Então, assim, é de suma importante ser feito um debate de Libras, como também outros debates com o intérprete ao lado. Mediado pela jornalista Karine Tenório, o debate trouxe a dinâmica de temas livres, colocando os candidatos no centro da discussão, num confronto frente a frente, como a última oportunidade para o eleitor de João Pessoa escolher quem vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. Estou muito feliz, honrada de ter sido convidada para mediar algo tão importante, não só para o meio televisivo, mas também para a nossa cidade. E a cobertura das eleições 2020 continua na rede Tambaú de Comunicação. A gente já começa no sábado à noite com o Tambaú Eleições com o Daniel e Karine Tenório, trazendo um programa super informativo, trazendo muito serviço para quem está em casa, eliminar toda e qualquer dúvida que ainda tem a respeito do pleito no outro dia. No domingo, a gente vai trazer de 10 às 11 da manhã um programa quente de tudo o que está acontecendo naquele momento, nos principais colégios eleitorais da grande João Pessoa, da região metropolitana, e, claro, um giro no interior do estado. Então, de 10 às 11, ao vivo, você acompanha tudo. E logo mais, à noite, Portal T5, Jovem Pan, trazendo apuração voto a voto. A gente tem aí um domingo muito animado, né? E principalmente a certeza que, de acordo com as pesquisas, a gente está aqui novamente no dia 26 para fazer um debate que fecha esse ciclo tão importante para a vida dessa cidade, tão importante para a vida das pessoas. Um debate de alto nível, né? Nenhum direito de resposta foi sequer pedido. Ou seja, debate de alto nível, desde a apresentação à produção. Parabéns à Karine, a todos que produziram o debate. E a continuar falando em eleição, as urnas começaram a ser distribuídas hoje nos principais...